Pode entrar. Com licença. Senhora Viviana? Senhora Viviana? O quê? O que é, mamãe? O senhor João Miguel a espera lá embaixo. Quer falar com a senhora. Está bem. Diga que eu já vou. Como eu disse, minha filha, seu marido vai te dar um ultimato. Não se estresse, mamãe. Vamos ver quem vai dar um ultimato para quem. Outra conversa, querido? Sente-se, Viviana. E o seu celular? Deixa ele no quarto. Perfeito. Por quê? Não, é que eu não quero que nos interrompam. Vamos conversar tranquilamente, só nós dois. E agora, qual é o objetivo? Chegar a um acordo? Para que brigar e discutir? É preferível falar como pessoas civilizadas. É inútil tentar usar esse tomzinho convincente comigo. Sobre o nosso divórcio, eu já disse a minha decisão, e é irrevogável. Sequer mesmo o divórcio terá que ser litigioso. Está bem. Talvez tenha que solicitá-lo, mas... vamos fazer de uma maneira tranquila. Podemos ser o mais civilizado possível e compreender um ao outro. A culpa de não nos entendermos é só sua. Quer parar de mexer esse relógio? Estou ficando nervosa. Viviana, não tem por que ficar tensa. Acalme-se. Somente assim podemos conversar. E tem mais. Relaxa o seu corpo. Você precisa descansar o seu corpo e a sua mente. Olha o relógio. É um movimento lento. Te faz... Te faz relaxar. Se sentir leve. Se entrega, Viviana. Se deixe levar. Sim. Se sente melhor agora? Mais leve? Mais tranquila? Sim. Está disposta a cooperar comigo, Viviana? Está disposta a responder minhas perguntas? Sim. Vamos voltar um tempo atrás, Viviana. Faz mais ou menos uns... dois anos. Estamos num hidroavião. Foi o dia que ocorreu o acidente. Consegue lembrar? Pode se situar nessa época? Abre os olhos, Viviana. Viviana, abre os olhos. Me responde. Que dia é hoje? 11 de setembro, dia do acidente. Relembrar. 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 Estávamos num hidroavião. Umas barramas. Eu estava encostada no seu ombro. Mas, de repente, o avião se moveu violentamente. Eu olhei pela janela e eu percebi na hora que o avião estava caindo. Eu gritei. Eu gritei apavorada. Nós estamos caindo no mar. Eu não consegui dizer mais nada. O avião caiu. O que mais aconteceu? Vamos, Viviana. Continue. Fala o que mais aconteceu. Depois do mar. As ondas. O avião afundando. Eu te via. Eu te vi por um momento. Eu fui me afastando e eu já não conseguia mais te ver. Eu achei uma coisa para me segurar e depois eu fiquei boiando. Eu boiei. Eu boiei. Eu boiei. Viviana, continue. O que houve depois? Agarrada. Agarrada naquela tábua de salvação, eu fui me deixando levar. Fui levada pelo mar. A tábua se soltou. E então eu cheguei numa praia isolada. Exausta. Vencida. E eu fiquei jogada naquela areia. E eu comecei a pensar. A pensar o que? Em você. Em mim. E na nossa vida até aquele momento. O que pensou sobre nós, Viviana? Tudo. Nossa vida desde o começo, quando nos conhecemos. Nosso casamento, que foi um completo fracasso. Eu sempre sonhei com uma vida excitante. Mas sua frieza me deixava cansada. Eu já não podia suportar mais. Eu tentava te sacudir, te despertar. Mas era inútil. Então eu me decidi. Você decidiu o quê? O que você decidiu, Viviana? O quê? Naquele momento, eu senti vontade de escapar de você. De fugir de você pra sempre. O que você fez, então, Viviana? Hein? Me levantei da areia. Eu comecei a caminhar pela praia. Eu comecei a me afastar do lugar enquanto... Apertava a minha maleta entre as minhas mãos. Não me soltei dela em nenhum instante. Eu apertei meus braços. E daquilo dependia minha própria vida. Lá estavam meus documentos. Minhas joias. E o que mais aconteceu? O que mais aconteceu? Caminhei. 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 Me afastando cada vez mais. Me perdendo. Me afastando de quem pudesse me procurar. E fugindo, sobretudo, de você, João Miguel. Caminhei sem descanso. Até que parei num bar ao lado da estrada. Então eu entrei. Me senti tão cansada. Então eu pedi uma bebida pra comemorar. Comemorar o quê? Minha libertação. Vou viver minha vida. Vou viver intensamente. Quis comemorar minha vida. Uma nova vida longe de você. Quer dizer que você nunca perdeu a memória. Se fez passar por morta deliberadamente. Sim. Decidi aproveitar o acidente pra desaparecer. Eu queria viver a minha vida. E pensei que aquela era uma ótima oportunidade. Pra escapar daquela monotonia. A rotina de viver ao seu lado. Eu já não suportava. Ninguém podia imaginar a verdade. Todos pensariam que eu tinha me afogado. Meu corpo não seria encontrado porque estaria no fundo do mar. Ninguém ia me procurar. Ninguém ia descobrir. E a partir daquele momento começou minha nova vida. Me diverti. Aproveitei o quanto eu pude. Queria fazer enquanto ainda tinha juventude e beleza. E eu fui pra longe. Ai, muito longe. Viajei. Vivi uma boa vida. Eu voltei. E viajei de novo. E o que te fez voltar pro país? O que? É que o dinheiro acabou. Eu quase não tinha mais joias pra vender. Você tinha encerrado todas as contas dos bancos. Além do mais. Já tinha aproveitado bastante. E estava cansada. Queria recuperar o meu lugar. Retornar minha condição. E o que era meu. Minha casa. Minha filha. E você. E como chegou ao hospital onde te encontrei? Como? Foi tudo muito fácil. Comecei a me vestir com os farrapos. E vaguei pelas redondezas do hospital. Me fingia de louca. Como se estivesse comente em branco. Como se tivesse perdido a memória. Eu sabia que ia me encontrar a qualquer momento em que fosse ver seus pacientes. Infeliz! Mentirosa! Mentirosa! João Miguel? O que? O que que tá acontecendo, João Miguel? Me dá vontade de fazer você pagar tudo o que fez! Me solta! É o que você merece! Me solta! Me solta! Olha nos meus olhos! Me solta! Eu não vou te soltar! Me solta, João Miguel! Me solta! Não tem perdão, Viviana! Me solta! Não tem perdão! Não tem! Não tem! A minha cunhada te trata mal, Branca? Sim, ela... Ela me humilha, me diz coisas agressivas. Mas o que mais me dói é ver como ela trata mal o marido. O doutor é um homem muito correto. Eu o admiro, porque ele é tão bom. Pois é. Dói como sofre. Ele merece ser feliz e a esposa faz a vida dele impossível. Ai, eu já sei. Mas quer saber, Branca? Você não deve se angustiar por isso. Eu não posso evitar. A senhora Viviana é tão egoísta, tão cruel. Ela não ama ninguém, nem o marido, nem a filha dela. Ela não merece o perdão de Deus. Não! Não! Fala a boca! O que é isso? Alguém gritou. É, eu ouvi. Você não é digna de ter uma filha e um marido. Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Alguém gritou. Sobre! Me ajudem! Você está louca? Me ajudem! Louca! Me ajudem! Me ajudem! Me solta! Me solta! Alguém gritou! O que aconteceu? O quê que houve? Por que que eu me proteja? Ou qual foi, meu amor? Me conta! E você? Vai embora daqui. Isso é assunto familiar. Sai daqui! Sai daqui! O Zó Miguel ficou maluco e ele queria me matar. Ele queria me matar! Queria me matar! Ele queria me matar! Ele me agarrou pelo pescoço Queria me sufocar Ele me bateu Isso não é verdade Vocês não percebem que ela está mentindo Não levo que senti vontade de te bater Por todo o mal que tem feito a todos Mas eu não fiz Então fala o que ela fez de mal, João Miguel Pergunta isso pra própria Viviana Vamos, diga logo Eu não sei de nada Ele me chamou pra conversar, me trancou aqui Ele queria me matar, queria me matar Calma, calma Viviana, meu irmão, não é nenhum assassino Algum motivo deve ter tido pra chegar a ser violento com você É que ele está chateado Porque eu não quero dar o divórcio E se eu não der, então ele não pode ir correndo Pra procurar aquela nojeça da Malu Exijo que nos dê Uma explicação de tudo o que está acontecendo aqui Foi isso, mamãe Foi isso É raiva, porque ele não pode voltar pra Malu E que certamente Ela já sabe que vai ser Viviana, cala essa boca Ai, que... Ele quis me matar Ele quis me matar Quis me matar, mamãe Vocês não entendem Está louca, eu não ia te matar Eu não ia sujar as mãos com alguém que vale tão pouco como você Eu não acabaria com a minha vida por uma mulher tão baixa Você não vale nada, Viviana Tenho vergonha que seja minha esposa Tenho vergonha que seja mãe da minha filha Isso é o que eu nunca vou te perdoar O que mais me dói é sua falta de amor pela tininha Sua falta de dignidade E tudo o que zombou de mim Já chega, João Miguel Para Meu Deus, quero uma explicação sobre o que aconteceu Sim Pois com prazer eu vou falar Com prazer, pra que saiba quem é sua filha Sei que ela percebeu que sua filha entrou em um estado de hipnose para saber o que tinha acontecido E dos lábios dela, eu descobri toda a verdade De que verdade está falando? Viviana jamais esteve doente Jamais perdeu a memória Jamais sofreu de amnésia Não pode ser Vocês vão acreditar no que ele disse Viviana, por favor Viviana desapareceu porque quis Aproveitou o acidente que tivemos para fugir de casa, do marido e da filha Isso é mentira Não, não é mentira Ela mesma acabou de confessar Mas por que você fez isso, Viviana? Por quê? Porque estava entediada com a vida que levava ao meu lado Precisava se divertir Viver intensamente Queria desfrutar de novas emoções e aventuras Para de falar tanto estupidez Foram suas palavras Só estou repetindo elas Viviana Viviana disse o que você fez é verdade Meu Deus Como você pode ser capaz de nos enganar De nos fazer sofrer pensando que estava morta E acima de tudo de ter deixado sua filha Que tipo de mãe você é? É mentira, é mentira tudo o que ele está falando Não é mentira, quem está mentindo é você E foi você quem sempre mentiu Eu estava doente Eu perdi a memória Viviana, não tenta continuar com essa farsa Foi desmascarada, Viviana Você me contou tudo o que fez passo a passo Mentira, mentira Eu não disse nada Eu não disse nada Me desça, mamãe Fala uma armadilha o que ele fez Tentou me fazer acreditar que me hipnotizou Para me confundir Não continua negando Vamos, confessa de uma vez Anda logo Eu não vou confessar nada Confessa Me deixa em paz Não, você vai ter que confessar Volta aqui Por favor, deixa a memória Ofélia, fica tranquila Eles têm que resolver os problemas deles sozinhos Vai reconhecer seu plano diante de todos Eu não respondo pelo que sou capaz de fazer Não acredito em você, me ouviu? Não acredito em nada Ah, não acredito em nada Nada que venha de você E essa história de que você me hipnotizou é um blefe E se eu disse alguma coisa foi porque você me induziu e colocou na minha cabeça E qualquer coisa que eu disse eu vou desmentir Você está me entendendo? Eu vou desmentir Não estava entediada do nosso casamento e aproveitou o acidente para se afastar de mim? Isso, você inventou Agora eu tenho provas e evidências, Viviana Posso provar o que suspeitava faz tempo Ah é? Então tenta fazer isso Eu vou te colocar nas mãos de outros médicos que vão saber Vou me negar Eu sou uma mulher doente e você está me torturando Você não vai continuar debochando de mim Sei os lugares onde esteve durante o tempo que desapareceu, Viviana Você me deu o nome de pessoas Vou procurá-las e vou fazer porque... Eu não lembro de nada Estou com amnésia Eu não sei o que eu fiz e com quem eu estive Já chega, não quero falar sobre isso João Miguel, deixa ela, por favor Deixa ela quieta Você pensa que isso vai ficar assim, Ofélia? Que vou permitir que a Viviana se esconda atrás de tantas mentiras De uma falsa doença E que continue aqui como se nada tivesse acontecido A Viviana me confessou toda a verdade Embora Guaraneque Mas se tiver que mover céu e terra para desmascará-la Eu farei E já que ela não teve a menor consideração comigo Eu também não vou ter com ela O que pretende fazer? Há pessoas que conheceram a Viviana nessa vida que criou durante o tempo em que esteve desaparecida Eu vou procurá-las, Ofélia E vou usá-las como testemunhas para me divorciar dela Não, por favor, não É que minha filha nunca vai concordar com o divórcio Eu sei que ela não vai concordar Mas se engana se pensa que as coisas vão ficar assim A senhora e ela vão ter que sair dessa casa Não faça nada, não faça nada, João Miguel, por favor Não vai ser necessário Quero conversar francamente com você